Olha, mas o episódio acabou de sair e já bateu 100 mil visualizações. Que isso, gente? Obrigada, 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 obrigada. Oiê! Passando pra avisar que finalmente saiu o primeiro episódio da segunda temporada. Eu tava morrendo de saudade de Valu. E você, eu quero saber quem já viu o estúpido de Valu, a segunda temporada que estreou hoje. Atenção, isso aqui não é um treinamento. Acabou de sair o primeiro episódio da segunda temporada que vocês tanto queriam. Então corre lá pra assistir e depois a gente quer saber muito o que vocês acharam. Não esquece de comentar, tá bom? Um beijo e partiu! Muito boa noite. Fala família, tô vindo aqui pra dizer que primeiro episódio. Segunda temporada de Stupid Wife tá no ar. Então você que não assistiu ainda, clica no link aqui e vem assistir com a gente. Beleza? Segunda temporada no ar de Stupid Wife. Vambora! Valica, fala pro pessoal, todo mundo, assisti o primeiro episódio. Find your first fans on social media. Hoje, né? Valica, né? Ai como eles fazem a mídia deles. Cara, você tá muito mal humorada ultimamente. Você já viu minha série que lançou ontem? Não ouvi. Mas você vai ver, você é Tinho Luísa, né? Sou Tinho Luísa. mas peguei na primeira temporada peguei mas só estou rodando na volta estou chocada que o nosso primeiro episódio já tem 147 mil visualizações chocada e por isso eu quero saber o que vocês estão achando o que vocês acharam vocês gostaram superou a expectativa faltou alguma coisa eu tenho uma curiosidade sobre a abertura para contar eu vou abrir aqui uma caixinha de pergunta para ir trocando batendo essa bolinha com vocês adorei sua pergunta a caracterização ela é fundamental fundamental até para ter esse descolamento da Priscila e dar esse corpo para a Luisa então foi a primeira cena que a gente gravou um dia de manhã eu falei cara não quero fazer cabelo não quero maquiagem nenhuma me deixa com a olheira fiquei mais quietinha e eu fui vendo os detalhes a Alexia é maravilhosa ela é super detalhista então ela foi botando a textura era tipo uma cola uma massinha não sei dizer para ir dando a textura do machucado o sangue que é falso mas que ela foi botando com a cor que já está cicatrizando aquele sangue seco e isso já foi me levando para o estado ver o meu rosto no caso da personagem com aquilo já foi entrando nessa energia da Luisa após o acidente entendendo aquilo então assim minha gratidão ao trabalho da Alexia que foi impecável e com certeza isso reverbera é lógico o carro não era meu era da Ana Clara então a responsabilidade de estar na mão com o carro e estava toda a equipe dentro a gente gravou na verdade essa cena do carro na primeira temporada ano passado então estava a Dominique atrás por causa do som do áudio a Nia estava no banco da frente mas ela estava naquele cantinho do carona sabe bem ali naquele buraquinho de ficar a perna ela estava esmagada ali para pegar o ângulo aqui de baixo e o Lucas apóstolo no banco de trás assim gravando o Lucas estava? estava e então eu tinha uma responsabilidade enorme de estar fazendo uma cena com tantas pessoas assim né e claro com todo cuidado como fazer uma cena de acidente sem que eu me machucasse então é muito um trabalho de corpo de movimento de atuação foi desafiante é eu acho que a Luísa está numa fase da vida né de uma transformação profunda de procurar respostas de entender tudo que aconteceu entender essa relação com a família entender a relação com o casamento com o filho então realmente esses primeiros episódios são um pouco mais densos né porque imagina você esquecer os últimos 10 anos da sua vida você se perde até um pouco de quem você é né as suas referências são de 10 anos atrás é um mundo novo que se abre então é muita coisa para absorver então acho que ela está passando esse processo tem um certo luto aí né quando a gente passa por uma experiência muito traumática até o corpo entender as suas emoções também né você primeiro vai lá embaixo até você ressurgir 10 cinzas será que a Luísa ressurge 10 cinzas aguarde quinta-feira no segundo episódio eu estou não sei se dá para ler a pergunta toda mas se pergunta como é que ficam os bastidores a gente teve a sorte de ter uma equipe que eles entendem muito o processo e tem muito respeito então todas as vezes que a gente tem cenas mais densas o set fica extremamente silencioso a equipe técnica lógico precisa se mover e falar mas eles conversam baixinho justamente assim para a gente poder ir se concentrando e entrando naquele clima eu particularmente uso muito música é uma coisa que me conecta bastante eu sempre escolho as músicas da minha personagem então música para a relação da Luísa com a Valentina música para a Luísa ir tentando digerir as coisas então é uma ferramenta que eu uso bastante mas lógico o set fica aquele clima é como se todo mundo estivesse vivendo junto a cena é muito gostoso de ver obrigada equipe aqui cabelinho já está até pronto bem Luísa hoje tivemos muitas cenas engraçadas assim com Tomás lidar com criança sempre muito engraçado porque ele é muito espontâneo e a vida também não é uma nota só a Luísa não vai passar uma temporada inteira só sofrendo vem muita coisa gostosa por aí também mas nesse primeiro episódio a minha cena com a Ingrid que faz a doutora Alice gente eu fiquei orgulhosa de ter visto que não dá para demonstrar como a gente estava por dentro porque eu olho para ela ela olha para mim a gente gargalha de chorar do começo ao fim a gente dá trabalho e cara são cenas muito profundas o que estava escrito ali no texto são coisas muito importantes de serem ditas então a gente tem que ter toda uma seriedade mas quando a gente faz aquele exercício da respiração eu não aguentava e a gente gargalhava muito é muito gostoso adoro trabalhar espero que encontre a Ingrid ainda muitas vezes muito gostoso sim eu acho que agora gravando a segunda temporada a gente já tem mais personagem dentro da gente o corpo a voz os pensamentos a gente começa a pensar como personagem então sem dúvida eu acho que foi muito mais fluido fazer confesso até que vamos ver como é que vai ser o resultado mas eu acho que eu gosto mais da minha atuação nessa segunda temporada porque eu acho que eu já estou mais confiante com a Luísa dentro de mim com as escolhas então foi um sentimento muito gostoso e eu espero que vocês gostem também relacionamento sem diálogo nem é relacionamento olha mas o episódio acabou de sair já matou 100 mil visualizações risquem isso gente obrigada 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 obrigado vocês por assistir make sure eu follow Priscila Hayes e Priscila Booyah obrigada Obrigado.